E aí galera, a firmeza trazendo aqui o update das armas do Tef2 Eu já estou com o pessoal no Skype, vocês podem me falar agora Estou com o pessoal no Skype, vocês podem me falar agora Estou com a fial de Tef2 Eles não usam ela com essa porra aqui Acho que ela é bem bonitinha, não dá pra dar aonde ela não aparece E... pegar a arma, chega... Ah, você tem que estar de Soldier pra pegar Peraí, peraí Vamos mostrar pro pessoal O que eu posso colocar no market pra vender? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar essas bapiras Pega, achei que eu pego Aê, dropeu a arma, moleque! Agora virou 1.6 E aí, deixa eu desarrotar esse jump Agora vamo pegar a outra que eu tenho aqui American Patrol Eu não vi diferença... Ah, agora eu vi Tá sem textura, eu vou colocar textura pra mim depois Ai meu Deus Meu demo, velho Cara, o que eu posso colocar no market pra vender? Que eu tô querendo comprar esse revólver Tô com a pistola do Spy também, essa pistola é muito bonita Ela é outra daí, não é? Mas é que é o de Calder Ah, é que agora a gente tá no red, então mudou pra azul Isso, mudou pro vermelho Antes era azul, ela muda o carregador aqui Nossa, muito bonita ela Mudou algumas coisas aqui ó, na backpack Os efeitos inusão estão com esses quadradinhos bonitinhos Vocês não tem inusão, desculpa gente, eu tenho inusão da... Tipo, tem o... É que agora fica aquele... Uma estrelinha, né? É, dos efeitos, é A arma ficava girando já quando você subir em cima? Nossa, que bonito, cara Girando? Sim, você vai em cima da backpack, ela fica girando, cara Acho que não tinha isso, cara Não, não tinha isso Ah, não, é só pelas armas especial, agora que eu reparei Que legal pela inveja de ela Ó, mudou o hand E ela tem o nome verde agora Cara, muito legal E o meu... Dá pra ela dropar uma arma agora? Vamos pegar aqui Olha que legal Vou pegar o soldier aqui Nossa, ficou bem da hora, cara Eu gostei dessas armas aqui E aí? Chegou? Deixa eu continuar fome do Dead Render Deixa eu trocar aqui Ah, Chico, trocou agora Ela tá vermelha Chega aqui Vermelha o quê? A Rocket Launcher Ela troca com o time Volta aqui Ahhhh Nossa, que louco que ficou, velho Oh, oh, oh Que louco, mano Nossa, mano Olha isso Bonito, velho Dá high five Você pode dar high five agora Vai Você é mesmo, Blue Eu não sei o que é Eu consigo dar esse tab daqui Ah, eu tô na esquerda só, né? É isso aí, galera Essa foi a atualização das armas que eu tenho Logo, logo travou o servidor Logo, logo eu volto O servidor do Tio Chico Logo, logo eu vou A gente trago um vídeo aí completo Fazendo os... Os banquinhos Servidor caseiro, viu? E é isso aí Valeu e... Falou Falou